E aí pessoal, beleza com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Elton aqui do canal Pássaros e Cia E hoje eu tô indo ali pegar um pouco de sementeira pro bigodinho, fuzil e pro casal de Azulão Eu adquiri uma fêmea de Azulão, breve estarei postando um vídeo dela aí, uma fêmea top Vou mostrar pra vocês ali o lugar onde eu costumo pegar a sementeira É um terreno fechado, terreno baldio e ali tem todas as sementeiras que os coleiros gostam Né, que os bigodinho gostam, os papacapim É, sementeira pra todo tipo de pássaro que tem ali Aí galera, ó, olha só Tá vendo? Essa sementeira aqui, ó Os bigodinho adora Esse Azulão também Ah, dá pra pegar por fora aqui, ó Vou pegar essas mais verdes Vou pegar só um pouco dessa, né? Porque eu tenho pouco passarinho Mas pra você que cria bastante Olha só a fartura de semente Nesse terreno aqui galera Vive cheio de tisil Mas como o clima hoje tá meio frio, né? Meio ventando Ontem choveu muito por aqui É, eles não estão por aqui, não aparece muito É, ó, sementeira Essas daqui, ó, eles gostam mais Tá vendo? Bom, eu vou pegar só isso aqui Já tá ótimo porque eu vou usar E eu vou dar uma volta aqui no terreno Mostrar pra vocês É, ver se a gente vê algum passarinho E aí Vamos lá. Bom galera, hoje não tem pássaro por aqui, outro dia eu venho e filmo para vocês aí, para vocês verem os tisíl que tem aqui. Galera, depois que pegar a sementeira, não esquece de colocar no porta a sementeira, um pouquinho de água assim faz a semente durar mais tempo na gaiola, faz a sementeira ficar mais verde. Tá certo então? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é só pegar uma semente aqui para os meus pássaros. Espero que vocês tenham gostado, não esqueça de avaliar o vídeo, deixa um joinha aí para apoiar sempre o canal e breve estaremos aí chegando a 200 mil inscritos. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser. Tamo junto. E pessoal, não esqueçam, após pegar a sementeira, lava bem a sementeira, tá bom? Então, lavando a sementeira, não vai ter problema nenhum de colocar para o seu pássaro. Bigodinho e fuzil, fazendo muda de bico, fazendo muda de pena, olha como que ele tá. E daí, né, colocou a sementeira no porta-vitamina, boa. Esse porta-vitamina foi um porta-vitamina caseiro que eu fiz. Tem muita gente nova aqui no canal que não conhece esse porta-vitamina. E eu vou deixar na descrição, para quem quiser ver o vídeo, clicar no link e assistir de como fazer esse porta-sementeira. Então, eu vou deixar aí, no fim do vídeo vai aparecer também, eu vou deixar no card. Se você quiser assistir como fazer, se você é novo aqui no canal, dá uma olhada lá, é bem bacana. Tá bom, galera? Então, falou-se! Tchau! Tchau!